Caruta Pera já vive mais uma vez na sua história, a sua mais antiga e importante tradição, que é a festa de São Sebastião. O ambiente festivo já está instalado na cidade com a chegada do parque e das barracas de alimentação e com a venda de demais produtos. Sempre são os primeiros a chegar para o grande centro comercial em que se transforma Caruta Pera nesta época do ano. Caruta Pera já foi município, lá da cidade de Turiaçu, emancipada em 35 e hoje é conhecida de norte a sul. Caruta Pera é uma cidade humilde, muito pacata com muito valor, sua economia está na agricultura e no trabalho do bom pescador. Com certeza, né? Agora pela festividade tudo vai bem, né? As vendas melhoram, chega muito turista para a nossa cidade e graças a Deus que a festividade de São Sebastião, no caso o movimento do comércio, melhorou muito. Principalmente para a minha atividade que eu mexo com hortaliça, né? No caso a verdura melhorou demais e graças a Deus está bom demais. Eu espero que seja uma venda boa, né? Que todo ano, graças a Deus, é bom. Eu sempre trabalho aqui nesse pontinho dos Morres Soares. Aí todo ano eu trabalho aqui, nesse período de festa. Mas eu espero que seja bom. Se Deus quiser, hoje na minha venda, hoje é abertura, tem galinha caipira, carne na chapa, cachorro quente, coxinha, galinha caipira, eu falei, né? É cozidão. Temos de tudo aqui. Deus quiser, nós espero que seja bom para todos os vendedores. A gente espera uma oportunidade que os vendedores, além do comércio se usufruir pelo turismo, saem também ganhando por uma parte. Porque além da economia da cidade estar saindo o recebimento do Bolsa Família e todos os recebimentos de pagamentos, os vendedores e esses outros estão sendo adiantados. Se o comércio a gente vê uma grande oportunidade da nossa estrutura se usufruir mais. Além de vir depois do comércio, vir o turismo e outros festejos, aumenta sempre a grande demanda por procura de mercadorias, de acessórios e entre outros entretenimentos da cidade. Um número muito grande de pessoas deve se reunir na cidade até o dia 20 de janeiro. É o momento mais importante e lucrativo do ano para o comércio local, de maneira especial para hotéis, pousadas e restaurantes. E a Prefeitura Municipal de Caluta Pera já disponibilizou um adiantamento de 30% do salário em conta para todos os servidores públicos. O prefeito disponibilizou 30% do pagamento dos funcionários, haja vista que esse adiantamento é em prol para que os mesmos não passem sem o dinheiro no bolso, que vem de fora. Então as famílias se preocupam em receber, em ter aquele dinheirinho para comprar um peixe, para comprar uma carne, comprar um camarão. Isso aí facilita muito. Então durante todo esse tempo ele já vem fazendo isso e outros prefeitos também faziam. Não é de hoje que isso acontece. É bom, mas também tem as suas partes negativas, que chega às vezes no final do mês e não tem mais o salário todo. E aí o que acontece? Muita gente deixa de pagar a sua conta. Aí vai fazer através de empréstimos, mas em si é muito valorizado isso que o prefeito faz. Caluta Pera já foi município, na cidade de Turiaçu, emancipada em 35 e hoje é conhecida de morte azul. Caluta Pera já foi município, na cidade de Turiaçu.